A qualidade da saúde passa, antes de tudo, pela prevenção das doenças, que por sua vez também exige maior investimento no setor agrícola e outras áreas ligadas à nutrição. Palavras do líder interino do PTS após visitar o mercado de Tarrafal de Santiago. Reportagem com Diolinda Freire e Sandra Freire. No final da visita ao mercado de Tarrafal de Santiago, o líder interino do PTS tocou na importância de se repensar a segurança e o hábito alimentares em Cabo Verde, isto tendo em conta as doenças que afetam a população, no entender de Cláudio Souza, resultantes da alimentação precária e desregrada. O dia está aprovado e comida que não se está põe na mesa, se está mata mais que pandemia, mais que tudo, guerra de um tarde. Doenças que não tem hoje, o seu deseo é derivado a mal alimentação, para não ter um povo saudável, aliançado, não ter segurança e autossuficiência alimentar. Também, se não analisa a saúde através de um ponto de vista relacionado com doença, no mês de melhor estrutura de saúde, no mês de ter mais médicos, o PTS te defende um médico para cada mil habitantes. Por exemplo, o Tarrafal tem quase 20 mil habitantes, no mês de quase 20 médicos, para não ter um serviço médico de qualidade. O líder interino do PTS defende a nacionalização da indústria farmacêutica nacional em farma, mais técnicos de saúde e meios de capacitação que, no seu ver, também são questões que precisam ser revistas para garantir a qualidade de saúde à população. Não está pedindo também a nacionalização da indústria farmacêutica, que está na mão de particular. E horas que não nacionaliza a produção e distribuição de medicamentos, o preço de medicamentos, diz, horas que não tem mais médico, o serviço médico tem mais qualidade. No mês, 55 técnicos de saúde para cada 10 mil habitantes. E, no entanto, é que ali, para o nosso setor de saúde, no mês, se fosse chão. Cláudio Souza iniciou esta última semana de campanha falando com as pessoas sobre os propósitos do PTS para Cabo Verde.